Eu tenho até que sair de perto, senão acho que eu berro aqui. O Zero Fusion mandou 600 bits. Por que o feminismo luta pela liberdade do corpo da mulher, mas tilta com pornografia? Cara, eu não entendo. Sempre com rir da tua tosse. O que tu acha disso? Ó, psicopata aqui, ó. É, vendo a pessoa morrer. Que lindo, que lindo. Ai, tá bom. Caralho, que horrível. Ai, quero. Mas tem um pornô feminista hoje em dia, né? Cara, eu assim, ó. Tô vendo como você tá me preocupando. Caralho, a risada dela é muito melhor que a minha, cara. Na moral. Ó, não esquece de resgatar aí o emblema, porra. Maru e fio. Demorou? Pega aí que tá muito foda o emblema dela. Mas vai lá, fala do feminismo, caralho. Então, a gente, a gente realmente, assim, não pensa muito nisso, sabe? A gente faz o nosso e foda-se. A gente faz o nosso corre e já era. Mas, eu acho assim, quem tilta com pornografia, tá se contradizendo na questão, a mulher é dona do seu próprio corpo e pode fazer com ele o que quiser. Entendeu? Então, pra mim é uma contradição. E eu não discuto com gente que se contradiz. E acabou. É isso a minha opinião. Caralho! Aí, filosofou agora. É porque, bom, nesse sentido tem uma porrada de argumento, hein? O que é argumento que o cara, é, meio que escrotiza a mulher. Tem um argumento... Foda-se, eu gosto que ele cuspa na minha cara. Pronto. Tá bom. Tá bom. É isso, é... Eu gosto. Se você não gosta, você não deixa. É. Entendeu? Mas, pra mim, escrotizar a mulher de verdade é desrespeitar ela em outro... Tipo, cuspir na cara não é desrespeito. Não, não, eu tô... Na verdade, eu até falei, tipo... Acho que quando você faz qualquer coisa que desagrada qualquer pessoa, é um desrespeito. É. 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 Na verdade, eu falei mais é o título de zoeira mesmo. Mas, é tipo assim, eu curto que o filme bata, por exemplo. Eu gosto, entendeu? Ah, eu gosto. Eu gosto de apanhar. Não, não é um fetiche incomum entre as mulheres. Deixa eu agradar meus fãs punheteiros. Ah, eu gosto de apanhar. O que mais? Fala mais um aí, vai. O que que eu falo? Sei lá, porra. Qual que é o outro fetiche? Eu sou submisso. O quê? Fetiche, não é de ser submisso? É, pode ser... Ai, me bate. Gosto na minha cara. Isso, faz aquela carinha do emoji lá. Caralho. Tá. O M Paiano mandou 1.200 bits aqui. Salve, Flow. Primeira participação minha aqui, mas já ouço vocês há um tempo. Tipo. Obrigado.